Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Eu vou sair com minhas amigas pra me divertir Satisfação estar aqui com vocês Coleguinha! Tamo chegando, gente! Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou